Presidente, eu estive caminhando pela Paraíba durante esse final de semana e participei de vários debates sobre a reforma da Previdência, mas o que me chamou a atenção foi que no meio desses debates, as pessoas que têm acompanhado de perto a movimentação aqui na Câmara Federal, a população lá no meu estado da Paraíba, já questionando também sobre um tema que falei aqui há poucos minutos, que é exatamente a questão da privatização da água no país, pelo governo da privatização, pelo governo que já deu claras demonstrações de que governa para os ricos, de que governa para as grandes empresas e as pessoas já querendo pautar todos esses temas, falando e questionando os cortes que foram feitos na educação, nos hospitais universitários, na aflição que vive, por exemplo, em cada canto desse país, a comunidade acadêmica. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos estar vivendo tantas dificuldades por um governo que realmente se esquivou do debate na campanha passada, o presidente não quis debater com os candidatos, porque, certamente, se tivesse debatido, iria expor a sua incapacidade de governar, de administrar um país do tamanho do nosso e teria, com certeza, perdido as eleições. A medida provisória 868 que pautamos agora, ela tem que ser observada por esta Casa, ela não pode passar, representa um retrocesso para o nosso país. A questão da educação tem que ser pautada, o congelamento do salário mínimo é outro tema muito importante e a reforma da Previdência, senhor presidente. A Casa não pode deixar que a reforma da Previdência passe da forma como ela aqui chegou. Será um retrocesso para o Brasil. Uma das maiores conquistas do povo brasileiro foi a aprovação da Seguridade Social por esta Casa, pelo Congresso Nacional, há pouco mais de 30 anos. O país precisa avançar e não retroceder. Um país, deputado Marcelo Lilo, de riquezas naturais extraordinárias. Aqui nós temos sol, aqui nós temos vento, aqui nós temos riquezas aquáticas, aqui nós temos florestas. O Brasil precisa avançar com o projeto político, é preciso discutir o Brasil, discutir alternativas que possam trazer de volta o equilíbrio financeiro e econômico. O país enfrenta um problema fiscal muito forte. Vamos debater como solucionar o problema fiscal do Brasil? Agora, tentar resolver o problema fiscal do Brasil, senhor presidente. Gerando fome, miséria e desigualdade social, esta Casa não pode patrocinar isso. Esse debate é muito profundo, mas ele é muito importante. Agora, ele é apartidário. A eleição passou, terminou em outubro. Agora, o que nós temos que pensar e discutir é o futuro do povo brasileiro. São mais de 200 milhões de pessoas que vivem nesse país e que dependem de nós, aqui na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Muito obrigado, senhor presidente.